Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal do Uncomo. Hoje vamos ver um passo básico de salsa chamado SuzyQ. No SuzyQ, o que temos que levar em conta é que o corpo sempre estará de frente. O peso vai da ponta até o calcanhar, o pé da frente sempre estará em ponta e o de trás sempre vai da ponta até o calcanhar. Há pessoas que vão gostar mais de fazê-lo na ponta ou deixar o pé de trás totalmente plano e levá-lo na ponta apenas o pé da frente. Seria assim, 1, 2, 3, tempo de transição 4, 5, 6, 7, tempo de transição 8 e voltamos ao básico ou combinamos com o próximo passo. Outra vez, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Existem variáveis que podem ser usadas com esse movimento, mas elas são sempre variáveis. No SuzyQ tem que estar sempre de frente. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se quiser continuar aprendendo mais sobre salsa, assine o canal e fique ligado. Até o próximo vídeo e muito obrigada! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!